Aticus, Lincoln, você é o melhor cirurgião ortopédico, o melhor bartender, o melhor pai que eu conheço e você também é muito gato. É verdade, você é o cara mais gato que todo mundo conhece, tá? Não vamos fingir que isso não é verdade. Sabia que tem outras mulheres que amariam te amar, Link? Melhor não sofrer mais. It's so hard not to crush on you, it's so hard not to fall right through. I keep trying to build a wall of bricks, but you blow it down, cause it's only made of sticks. I don't wanna crush on you, I don't wanna get crushed into pieces that might not come together again. I don't wanna rush into something I haven't thought through. But I'm so careful, what if I never get to you? Come on. Vamos. 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 Mas eu estou cansada de cantar essa música Mas eu não sei como deixar minhas defesas Eu gostaria de manter a distância Entre mim e a terra Eu não quero crush em você Eu não quero crush em você Peças que não podem se juntar Come together again Você é o homem? Você é o homem? Ok, eu quero É, eu tenho uma reunião agora Desculpa, meu Deus Você não é um cara da minha vida Não é? 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 Eu vou ressaltar a Deluca Tá? Com isso? A Dra. Wilson, reminente da obstetricia A estudante da Dra. Deluca é professora dela Eu vou chegar com ela Não tem Com licença Você tem que aceitar as regras Mas talvez a Deluca não tenha Me avisa quando a Deluca recebeu o recado Você tá chateado pra fazer qualquer coisa agora E pra conversar com qualquer pessoa Você tem que estourar uns pneus com um taco Quebrar alguma coisa Se lava Você tem que tirar isso do seu corpo Eu não preciso do seu conselho Você usa essa pessoa, Ju Você me usou Então eu não preciso do seu conselho Você tá chateado E vai se descontar nos outros Quando você fica assim E eu aguento Mas se você quer brigar com alguém Briga comigo Não procura minha chefe pra pedir uma cesariana Não recomendada Eu sou porque você tá sensível Ju, você me usou Por sexo O que foi divertido Aí eu topei Mas depois você me expulsou O que não foi divertido E agora você tem o Todd Então você quer que eu fique com a Luna Todas as vezes que você tem um encontro O que poderia até não ter problema Se você quisesse me encontrar de vez em quando O que você não quer O que significa que eu estou sendo usado Então eu deveria escutar você Em vez de fazer todo o possível Pra ajudar o meu paciente Com isso eu não posso concordar Eu não posso fazer uma exceção pra isso Então por favor, sai do meu caminho Pra eu poder fazer o meu trabalho Eu me apaixonei por você Eu acabei me apaixonando E eu achei que você também Mas não foi o caso Então eu pedi pra você se mudar Porque eu quis proteger A nossa amizade E você não achou que Mencionar isso pra mim seria... É, foi errado Eu sou uma pessoa fazendo o melhor que eu posso Mas eu também sou uma pessoa que não pode te perder Eu sou uma pessoa com conhecimento suficiente Em obstetrícia Pra saber que com 32 semanas O pulmão do bebê ainda não tá completamente formado E se a gente tirar o bebê prematuro A Kristen corre o risco de perder o marido e o filho E eu te conheço o suficiente pra saber Que você não conseguiria viver com isso Sim 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 Ensates Sim 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 I don't want to rush into something I haven't thought through But I'm so careful, what if I never get to you? I'm so scared of being wrong, but I'm sick Of singing this old song, but I don't know how to let my defenses down I like to keep my distance between me and the ground I don't want to crush on you, I don't want to get crushed into Pieces that might not come together again I don't want to rush into something I haven't thought through But I'm so careful, what if I never get to you? What am I thinking? You've already stolen my heart If I tell you how I'm feeling Maybe this could be the start I don't want to crush on you, I don't want to get crushed into you I can accept this invitation But... I'll sing together in a moment Cala a boca Cantar bem alto Casa palavrinha Nooo Nooo Ha 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 Not a crush on you Dry scout O que é isso?